Bom dia! Estamos entrando no ar com mais um programa por você e hoje o programa está lotadinho, recheado, cheio de informações e muito saboroso também, né? No quadro receita, gente, um delicioso milkshake de chocolate, tudo de bom. Na entrevista, um bate-papo com a dermatologista doutora Lucimari Bugalho e ela vai falar sobre cuidados com a nossa pele. Atividade física? Claro, né? A Cristiane preparou aí alguns exercícios para tonificar o bumbum. O verão está chegando e depois você não pode querer de um dia para o outro. E olha só a pergunta do quadro Tirando as Suas Dúvidas. Qual a relação entre tumores de cabeça, pescoço e o HPV? E nós teremos também a participação especial da doutora Ruth, juíza de direito, que vai deixar um super recado para um festival de música que vai acontecer amanhã, dia 30 de setembro, encerrando o mês de setembro, encerrando o setembro amarelo, que é a prevenção do suicídio. Estamos no ar com mais um programa por você. Sejam muito bem-vindos! E hoje eu inicio o programa com a doutora Lucimari Bugalho, que está aqui ao meu lado, dermatologista. Bom dia, doutora Lucimari. Bom dia, Maíta. Obrigada, é um prazer receber você aqui. É uma honra estar aqui, Maíta. Qual é o maior inimigo da nossa pele, para envelhecer a nossa pele? Nós temos vários fatores que envelhecem a nossa pele, mas a gente não pode deixar de falar que o nosso arqui-inimigo é o sol. Ele traz um grande prejuízo para a nossa pele, porque ele quebra as fibras colágenas e elásticas, ele traz manchas para a nossa pele. Mas tem outros fatores importantes também, que as pessoas têm muito contato, é a poluição, é o fumo. O fumo traz muito envelhecimento para a pele. As pessoas tabagistas, elas têm uma quebra do colágeno importante e um envelhecimento precoce. O protetor solar, tem uma idade assim, você precisa começar a partir de tal idade que é mais importante ou é sempre bom estar usando o protetor? Sim. O uso do protetor solar, ele começa desde a infância, a partir dos seis meses de idade. A criança que vai brincar no parquinho, ela já deve ter uma proteção solar, porque a gente sabe que os danos provocados pela radiação solar são cumulativos ao longo da nossa vida e é o principal, a gente toma sol principalmente na nossa juventude e isso a gente carrega como uma vingança para a vida inteira. Então, quem se expôs muito ao sol durante a juventude vai pagar esse preço mais tarde. Como o sol tem um efeito cumulativo, se você somar as horas que você pega sol ao longo da sua vida, diariamente, por décadas, vai ser muito tempo de exposição ao sol. E isso vai trazendo manchas, vai trazendo uma perda da firmeza, vai trazendo rugas. E a questão da alimentação, a água, ajuda muito isso? Sim. É importante que se tenha uma boa alimentação, que se ingira bastante água, tudo isso sim é importante. Dá para falar em algum tipo de alimento que possa retardar o envelhecimento? A gente tem que ter uma alimentação variada, né? Equilibrada, uma coisa saudável. Que a gente ingira todos os nutrientes importantes para o organismo que também vão favorecer a preservação da pele. O que tem aí de novo, né? Para a gente retardar a questão da cirurgia plástica, de coisas mais invasivas? Sim. Hoje, nós buscamos a melhora da pele, principalmente na melhora da qualidade da pele, com tratamentos que visam a renovação da pele. Então, nós contamos com tecnologia, nós contamos com laser, nós contamos com os peelings, que são procedimentos onde a gente usa determinados agentes químicos para fazer essa esfoliação e essa descamação da pele. Então, os peelings, tem vários tipos de peelings? Tem peelings superficiais, médios e profundos. E aí, você é de acordo com a pele do paciente? Sim, é de acordo com o grau de envelhecimento, o grau de necessidade que o paciente tem. De acordo com os problemas, pacientes que têm mais manchas, pacientes que têm cicatrizes de acne. Então, a gente vai abordando de acordo com a necessidade de cada um. E é possível associar também os procedimentos? Sim, isso é importante, Maíta. Porque hoje se faz tratamentos combinados, porque cada um vai agir em determinada situação na pele. Então, nós tratamos a pele, nós tratamos a contração muscular com a toxina botulínica. E nós tratamos também com preenchedores, onde a gente devolve o contorno facial e harmoniza a face, porque nós vamos perdendo o volume. Nosso rosto vai mudando o que pode ser feito, você já falou no início, né? E como é que a gente pode cuidar da nossa pele de uma forma mais natural, né? Para quem não consiga usar desses benefícios hoje, né? Que tem tantos benefícios, né? Sim. O mais importante é que você proteja a sua pele com filtro solar. Lembra que a luz solar, ela vai trazer muito prejuízo para a sua pele. Ela vai danificar seu colágeno, suas fibras elásticas. Sem falar na prevenção que você estará fazendo para o aparecimento de câncer de pele. Então, o uso do filtro solar, de um hidratante, são procedimentos básicos que se fazem em casa, que trazem, assim, muito benefício para a pele. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Maíta. A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque nós estamos apenas começando. Você aí de casa sabia que falta pouco para todo o estado de São Paulo ter sinal de TV 100% digital? É isso mesmo. Você viu que muitas cidades já desligaram o sinal analógico, não é? São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Presidente Prudente. E no dia 28 de novembro será a nossa vez. E aí, já preparou sua TV? Então preste atenção. Se sua TV for de tubo, você precisa instalar um conversor e uma antena para a TV digital. Se for de tela plana, verifique se ela tem conversor embutido. Se tiver, é só instalar a antena. Olha que legal! Muitas famílias já têm direito a um kit gratuito com antena e conversor para receber o sinal digital, mas não sabem disso. Você já viu se sua família é uma delas? Para descobrir, é muito fácil. Ligue grátis para 147 ou acesse sejadigital.com.br e informe o seu número NIS. Se você tiver direito ao kit, você também agenda dia e hora para buscá-lo. Não perca tempo. Faça isso agora mesmo, pois dia 28 de novembro o sinal analógico vai acabar. Se liga aí. Sinal de TV tem que ser digital. Para saber mais, ligue grátis para 147 ou acesse sejadigital.com.br. E lembre-se, a partir de 28 de novembro só vai ter sinal de TV digital em todo o estado de São Paulo. Seja digital! Estamos de volta e daqui a pouquinho eu converso com a doutora Ruth, juíza de direito, que está aqui ao meu lado. Ela tem um recadinho especial para todos nós. Mas antes, vamos ver aquela dica, aquela dica para quem tem aquele animalzinho de estimação e é tão importante? Confira! Olá, Maíta! Passando aqui hoje para falar sobre atividade física para os nossos animais de estimação. É muito importante que o seu pet, antes de começar uma atividade física, visite o médico veterinário para que possa fazer uma boa anamnésia e analisar se a atividade física está de acordo com o peso, com a idade do seu animalzinho de estimação. Um outro ponto importante é que se ele estiver liberado pelo médico veterinário, que as atividades físicas aconteçam gradativamente. Se você já é um atleta, já corre 3, 4 quilômetros por dia, você não deve fazer isso com o seu pet que está no sedentarismo. A atividade física deve iniciar-se gradativamente, com passeios curtos, e à medida que o seu pet começa a ganhar qualidade de vida, começa a ganhar desempenho atlético, você aumenta a intensidade dos exercícios físicos, passando aí de duas vezes por semana até chegar aí a 3, 4 vezes na semana. Atividade física com condicionamento é a dica de hoje. Bom dia, doutora Ruth. Bom dia. Bom, você viu como é importante essas dicas, né? Hoje os animais de estimação, eles fazem parte da família da gente, não é isso? É, os animais de estimação, eles fazem uma grande diferença na vida. E dentro dos temas do Setembro Amarelo, que é justamente uma campanha de prevenção em nível mundial, os animais também fazem parte, porque eles trazem uma qualidade de vida diferenciada para todos. Mas enfim, aproveite então e deixe o seu recado, né? Você quer dar um recado para a gente em relação ao dia 30 de setembro? O que vai acontecer dia 30 de setembro? Dia 30 de setembro fica um convite para participar do nosso festival, uma oficina de talentos. Em verdade, é o encerramento do Setembro Amarelo, que toda a nossa região, inclusive o Poder Judiciário em nível nacional, aderiu, buscando alertar a população sobre os índices alarmantes de suicídio. E pensando nessa configuração do Setembro Amarelo, nós vamos finalizar com esse festival totalmente gratuito, às 19h30, na nossa faculdade em Adamantina. Qual é o diferencial desse festival? O festival, além das músicas, estão sendo selecionados 10 que irão se apresentar, e os 3 ganhadores irão produzir junto ao Luiz Henrique Paloni, que é um produtor musical. Super conhecido, né? Super conhecido. Bom, e você aí de casa, então, apenas tem que comparecer lá para prestigiar, não é? É, só comparecer, é. Fica o nosso convite, vai ser um evento com muito carinho a toda a população. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação, e você sabe que você é sempre muito bem-vinda aqui. Nós que agradecemos, é a segunda oportunidade, em nome do Judiciário e toda a região, clínica, painel solar também envolvida nesse evento, fica a nossa gratidão. Imagina, obrigada. Bom, e agora, doutora, a gente vai para o nosso quadro Receita Saudável, porque aqui só tem Receita Saudável, se bem que você está sempre linda e elegante, mas é muito bom se alimentar adequadamente. Vamos lá? Receita Saudável. Oferecimento. Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você. Bom dia. Bom dia, Má. Tudo bem? Hoje a gente vai combinar, né? De preto branco, né? Olha só, hoje então é um milkshake? Hoje vai ser um milkshake proteico, saudável, para a gente matar aquela vontadezinha quando tiver de TPM, para servir também como lanchinho da tarde. TPM porque ele vai ser de chocolate, lógico. É, de chocolate, sabor docinho, tem baixa quantidade calórica, mesmo tendo uma quantidade de chocolate, mas é um chocolate sem açúcar. Então vai ser um, daria para tomar como lanche da tarde e para suprir essa vontade de doce que bate de vez em quando na gente. Ainda assim pode colocar na dieta de quem está perdendo peso. Pode, pode colocar em uma dieta hipocalórica sim, sem problema nenhum e sem chance de ter ganho de peso. Fácil de fazer, fala os ingredientes então. Bom, é assim, aqui, sabe aqueles pacotinhos? Eu não trouxe porque a gente não pode fazer propaganda de marca, né? Mas aquelas caixinhas de pudim que a gente usa tanto para, usa muito para diabético, usa muito para dieta, que é igual aquele pacotinho de gelatina mesmo. Então vai preparar aquilo lá, como manda na embalagem, um pacotinho daquele inteiro. Eu optei por trazer o de chocolate, mas a gente poderia trazer o de chocolate ou trazer o pudim de coco também. Os dois serão gostosos. E como é que prepara ele? Ele é um sachê que já é só você abrir, aí você vai colocar no leite, na quantidade que manda na caixinha, que são 500ml no caso, e vai engrossar até dar um pontinho. Engrossou, coloca na geladeira e pronto. Ele é facinho. Mas veja assim, já tem toda a instrução na caixinha mesmo. Agora o restante, o nosso único trabalho vai ser batendo no liquidificador e servir. Bom, vamos lá. A gente vai colocar primeiro aquele pudim que eu falei. Então, ó, a consistência. Ele que vai dar a consistência, que ele fica bem durinho. Ele fica bem firme. A gente vai colocar o achocolatado. E vamos colocar o leite. Vai dar pra uma pessoa? Ele vai dar uma quantidadezinha grande. Dá pra gente dividir. É que eu já fiz achando que o Juninho tá aqui. Ah, tá vendo o Juninho? Olha lá, ó. Mas agora você dá pro Everton, que é o novo cinegrafista que deu por você. Coloca lá. Ó. Olha só. Ó o cheirinho que ele fica. Um shake, sim. Olha a cor dele. E aí, a pessoa na dieta pode tomar isso aqui tudo. Pode tomar. Com tudo isso de chocolate aqui dentro. Lembrando que o chocolate é sem açúcar, por isso que a gente tá... Tá super doce. Tá, porque, querendo ou não, são produtos usados pra dieta mesmo. Então, eles têm um sabor um pouquinho mais adocicado também. E tem bastante proteína. Então, já realça bastante o sabor do chocolate também. Gostou? Muito bom. Dá pra fazer dieta, não dá? Dá. Dá pra fazer dieta. Receita saudável. Oferecimento. Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você. Que delícia esse milkshake. Olha só, nós ainda temos o padre tirando as suas dúvidas. Tem atividade física. Mas agora, olha só o recadinho da Que Boa pra você. Você já imaginou manter o cheirinho de roupa limpa por mais tempo? Então, deixa eu te contar um segredo pra suas roupas ficarem mais perfumadas. A nova linha de amaciantes Que Boa foi reformulada e agora contém cápsulas de perfume prolongado. A nova fórmula penetra profundamente nas fibras dos tecidos, deixando suas roupas muito mais cheirosas. E o perfume pode durar por vários dias. Os amaciantes possuem novas fragrâncias, novas embalagens e rendem até 25 lavagens. Mais praticidade e economia na sua vida. Veja comigo esse vídeo. Chegou a nova linha de amaciantes Que Boa, com cápsulas de perfume prolongado. Fórmula com mais maciez, que rende 25 lavagens. Mais perfume para as suas roupas, mais carinho para a sua família. E para uma explosão de perfume nas suas roupas, conheça a nova linha de amaciantes Concentrados Que Boa, com 4 vezes mais perfume e tecnologia contra maus odores. Nova linha de amaciantes Que Boa, mais perfume para as suas roupas, mais carinho para a sua família. Estamos terminando o mês de setembro, Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. E a Medical apoia essa causa tão importante em prol da valorização da vida. E quem fala com a gente sobre esse assunto é o Tássio. Oi, Maíta! O Setembro Amarelo é uma campanha que ocorre em todo o país e tem como objetivo a prevenção do suicídio. A Medical apoia essa causa para a valorização da vida em todos os sentidos. Quem sente tristeza, falta de ânimo e vontade de ficar sempre sozinho pode estar precisando de ajuda. Às vezes, uma simples conversa é essencial. Seja solidário, acolhe a pessoa e a escute, com atenção e respeito. Esse também é o tipo de trabalho feito pela CVV, o Centro de Valorização da Vida. Ligue 188. Falar é necessário. Obrigado, Maíta! No Setembro Amarelo, seja solidário. Falar é necessário, mas ouvir é essencial. E agora a gente vai para o quadro tirando as suas dúvidas. E olha que pergunta diferente. Qual a relação entre tumores de cabeça e pescoço e o HPV? Quem responde para você e para todos os nossos espectadores é o Dr. Luiz Gustavo Pitarello, cirurgião cabeça e pescoço. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo! Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada. Visare, hospital de olhos, sua visão levada a sério. E Medical Saúde Familiar. Olá, Maíta! Bom dia! Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a relação do tumor de cabeça e pescoço com o HPV. O HPV é o papiloma vírus humano, que é um tipo de vírus que provoca infecções em diversas partes do organismo. E a mais comum delas é quando a pessoa acaba tendo algum tipo de contágio por via oral e o HPV, a forma mais comum de se adquirir esse contágio é através da relação do sexo oral, desse protegido. Então, o que pode acarretar o HPV? Ele provoca lesões, geralmente, do aspecto de uma verruga. Isso pode aparecer na papila gustativa, que seria na parte da língua. Pode aparecer na mucosa oral. Pode aparecer na região da orofaringe, onde a gente tem a região do pilar medaliano e as amígdalas, que são os lugares mais comuns deles se instalarem. Uma vez acometido pelo HPV e desenvolvido essa alteração, que geralmente se transforma em uma verruga de tamanho variado, ela pode responder por um aumento muito grande das infecções e inflamações no local. E, por isso, existe uma relação direta com os tumores de cabeça e pescoço no sítio da orofaringe. Então, a orofaringe é a região que a gente comumente chama de garganta, ali na região próxima das amígdalas. E é nessa região que a gente mais encontra o acometimento de infecções conjuntas de HPV, que são as infecções verrucosas, junto com uma degeneração maligna, que seria uma evolução para uma doença tumoral maligna. Então, é muito comum e é muito estreita essa relação que existe entre as infecções virais provocadas pelo HPV e os tumores de orofaringe. E significa que o uso associado de cigarro e de bebida alcoólica, eles potencializam muito a possibilidade de desenvolver um tumor maligno nessa região. Então, ao menor sinal que identifique uma lesão verrucosa na garganta, deve-se fazer uma análise e uma avaliação com o médico, para que ele possa definir se aquilo tem relação com uma infecção viral simples, ou se já é o risco de um início de um tumor da orofaringe que está relacionado com os tumores da cabeça e pescoço. Tá ok? Mais uma vez, muito obrigado. A gente volta a se falar em outras ocasiões. Obrigado pela participação. Obrigada pela participação, doutores Gustavo. Bom, você aí de casa já sabe, né? Se você tem alguma dúvida, mande um e-mail pra gente. O e-mail tá aí no seu vídeo, mktporvocê.com.br Na medida do possível, nós vamos escolher os melhores profissionais para responder todas as suas dúvidas. E é claro que com tudo que a gente já falou hoje, né? A gente já tomou milkshake, a gente tem que fazer atividade física. E hoje, a Cristiane vai demonstrar para você alguns exercícios para você fazer em casa, para o fortalecimento do bumbum. O verão tá chegando e depois não adianta querer de um dia para o outro, né? Bom dia, Cristiane! Atividade física. Oferecimento. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia, Maíta! Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Hoje, nós vamos trabalhar fortalecimento de perna, tá? Aqueles músculos, aquela região, que toda mulher quer definidinho, durinho, ok? Separei três sequências de agachamento para vocês, tá bom? Lembrando que agachamento, você não trabalha tronco, tá? Toda vez que as pessoas vão fazer agachamento, às vezes tem a intenção de fazer isso daqui. Não pode, tá ok? Vocês vão jogar o peso para o calcanhar, perna, quadril, ok? A perna vai ficar um pouquinho para fora do seu quadril. E desce, sobe. Vamos agora? Eu quero 15 repetições dessa. Vamos lá? Desceu. Um. Dois. Três. Alivinha um pouquinho. Porque deve estar doendo a bichinha aí, né? Separou as pernas para fora do quadril. Peso para o calcanhar. Três tempos. Desceu, segura. Um, dois, três. Sobe em três tempos. Um, dois, três. Subiu, encaixou. Desceu. Um, dois, três. Subiu. Um, dois, três. Encaixou. Desceu. Um, dois, três. Um, dois, três. Encaixou. Descanse. Vamos para o próximo agora, gente. Agora nós vamos fazer o afundo, ok? Vamos trabalhar com uma perna de cada vez. Vamos jogar a direita para trás, tá? Joga bem lá atrás. Para evitar que na hora de você descer o seu joelho, não passe o pé da frente, ok? Então, afundo, você afunda. Desce com a perna de trás, ó. A sustentação está na perna da frente. Eu quero 12 repetições em cada perna, ok? Vamos lá? Desce. Um, dois, três, quatro. Se perder o equilíbrio, começa de novo. Cinco, seis, sete. Eu preciso que vocês executem essas três sequências que eu passei de agachamento e afundo, tá? Os três juntos. Dando um intervalo de 30 segundos de uma para a outra, tá bom? Sempre que possível, por favor, tenha o acompanhamento de um profissional. Caso não tenha, siga passo a passo do que eu ensinei no vídeo, ok? Valeu, gente. Meninas, muito obrigada por mais uma vez, por esse programa. Maíta, pelo convite. Sempre que precisar, é só chamar. Estamos às ordens. Gente, bom sábado. Tchau, tchau. Valeu. Chegamos ao final de mais um programa. Se você perdeu alguma coisa, fica tudo registrado no portal do SBT Interior. O portal tá aí no seu vídeo. Hoje a receita foi um milkshake totalmente saudável. E lá tem todas as nossas receitas, entrevistas, atividades físicas, tudo registradinho no portal do SBT Interior, ok? Um bom sábado, um excelente domingo, uma semana super produtiva. Fica com Deus. Tchau, tchau.